Olá galera, saindo aqui no centro de Paranavaí hoje aqui, dia 9 do 3 de 2023, choveu cedo agora, não está chovendo, mas está nublado, né, tempo para chuva, acho que vai chover de novo, tem chovido bastante, mas está com cara de chuva de novo. E aqui é o centro da cidade, positivo, positivo galera, vamos aí dar uma voltinha aqui pela cidade, passar pelo centro aqui, filmar aqui a Manuel Ribas, essa aqui é a Sousa Nave, estou fazendo a Sousa Nave com a Manuel Ribas, bem no centro da cidade, bem no miúlon da cidade. Na minha direita está aqui o prédio do Cicobi, né, banco cooperativo, retrobar, restobar, na direita também, na esquerda aqui tem o posto mini, mais lojas, bastante lojas aqui. E aqui é o centro, o centro é, ele é apertado, as ruas ficou muito, muito apertado as ruas do centro. Seguindo aqui, eu vou até passar aqui pelo Ouro Branco, passar na Praça dos Pioneiros, Praça dos Pioneiros. Antigamente tinha um hospital São Lucas, né, aqui ó, é o Hospital São Paulo, São Lucas, agora não é mais, eram hospitais aqui. Aqui nessa rua aqui, Guaporé, deixa eu ver se essa é a Guaporé, não, essa aqui não é a Guaporé não, é a Luís Espigolón, é a Luís Espigolón. Tem muita clínica, é uma rua cheia de clínica aqui pra direita. E aqui é a praça, é a praça aqui ó, Praça dos Pioneiros, a praça central da cidade. Bem movimentado aqui, final de semana, tem a Feira da Lua na sexta-feira, amanhã, né, Feira da Lua. Eu acho que eu vou dar uma passada aqui, filmar essa feira amanhã, fazer um vídeo aqui relatando a feira. Tem um posto aqui, ó, esse posto, MM, bem no centrão da cidade, posto MM. É isso aí pessoal, por hoje é o vídeo que tem pra hoje. E aqui estamos na Manoa Vivas, essa Manoa Viva, ela é grandinha, ela cruza a cidade inteira. Ela vai topar lá com a Tranquia do Neve. E voltando ela vai encontrar com a Juscelino Kubitschek, certo? E ela agora só é uma... É uma via só, só vem, ela não vem e vai, né? Ela deixou uma mão só, é mão única. E aqui na esquerda, a Provopá, a Provopá. É onde tem os donativos que eles dão pra doação, né? É a Provopá. É uma ONG que faz todo esse trabalho aí, de curso, de... Que tem doação também. É isso aí. Aqui na direita tá o São Francisco, supermercado, cidade canção. Não, não, supermercado não. Era o São Francisco antigamente, agora é a cidade canção. Vou virar na direita aqui, ó. Vou virar pra direita. Aqui todo o São Francisco, né? Nessa borda do São Francisco. Aí vou, hein? Essa rua cruzando pra direita aí, que ela só vai pra direita, é a Pernambuco. Esse é um restaurante Milênio, que era o antigo lá embaixo no Quilin, né? Não é mais do Quilin, agora é o Milênio. Malema. Uma lema com a rua Matheus, é bem grande, é um restaurante muito chique. Me dando de encontro com a Avenida Parigô de Souza. Essas são as informações por hoje. Parigô de Souza. E o tempo tá pra chuva. Beleza? Paramos por aqui. Tchau, até mais. Até os próximos episódios. Tchau, até mais.